E aí pessoal, aqui que me fala o Arkantz E sejam todos bem vindos e dessa vez eu trago pra vocês Sumo Man Esse que é um jogo de plataforma onde você joga com daqueles carinhas de sumo E ele é um puzzle de plataforma Onde você tem que se equilibrar Nas coisas que tem no mapa Só que você escorrega, cai muito fácil E você morre, você consegue voltar um tempo Eu vou deixar rodar o trailer do jogo Pra vocês terem uma ideia De como E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volta. Se vira pra cá. Aí cheguei. Aqui tem que bater com os galhos aqui pra quebrar o bagulete. Pra poder pegar essas comidas que tem aqui. Eu acho que é arroz, né, cara? Arroz com sushi. Eu esqueci o nome dessa comida lá no Japão. Não, não, não. Tchau, tchau. É difícil, cara, porque você pula demais, tá vendo? Você tem que pular bem antes. Tem que pular bem antes. Nem tão antes, né? Aí, aí, aí. Para, 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 para. Aí, garoto. Boa. Agora eu vim cá de volta. E vamos ver o que tem aqui em cima. Comida. O que mais teria aqui em cima, né? Pula, 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 pula. Bem, não estou satisfeito ainda. Precisamos ir atrás de mais comida. Será que eu preciso dessa caixa aqui pra alguma coisa? Acho que não, né? Mano, isso aqui é meio difícil. Pega aí. Pega esse arroz aí. E um checkpoint. Boa. O cara não consegue nem andar, tá vendo? Olha que zoado. Vai, vai, vai. Aí, garoto. What the fuck? Eu caí como, velho? Vai seguir, pula aqui. A história desse jogo é que você chegou numa ilha pra competir sumô, no caso, né? Óbvio, é meio de que mais seria. E todo mundo está dormindo. Oi, o que é? Hum? O que é? Ele fala em japonês, o que é legal. Mas o jogo não tem muita historinha, tá ligado? O que é que isso aqui faz? Espera aí. Não, segura pra baixo. Ah, legal. E isso aqui vai pro outro lado, né? Mas a gente não precisa ir pro outro lado. Esse aqui vai cair? Ó, que legal. Tá vendo a física que eu falei pra vocês? Só que a gente tem que subir mais, né? Ah, eu entendi o que eu tenho que fazer aqui, ó. Legal. Vem, olha só. Não! Para, véi. Ah, é pra baixo. Sobe um pouquinho. Eu preciso da caixa. Como é que eu vou trazer a caixa pra cá? Ué. Como que eu vou trazer essa caixa? Tá bom. Tá bom. Chega aí. Pula aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aham! Da hora, né? O cara consegue fazer isso e não consegue pular por aqui, tá ligado? Aí, fica aí. Bem no cantinho. Aí, demais. Aí, pega que a caixa cai, tá ligado? Ah, não, véi. Esse cara tá de sacanagem comigo. Aí, você consegue, amigo. Onde é que eu tenho que ir agora? Será que alguma coisa pra cá? Não. Será que eu preciso da caixa? Só isso? Ou eu tenho que passar? Ó, comida. Ótimo. Fica aqui. Prepara. Boa. Vou pegar o negócio aqui. Aqui é simples, né? Não tem mistério. O jogo ainda tá fácil, viu? Por isso que eu cortei pra vocês no começo. Porque tava muito mais fácil que isso aqui. Meu Deus do céu. O problema é que é difícil, cara. Ah, isso. Boa, véi. Sobe aí. Pra cá. Aí. Eita. Olha que legal, velho. Ele se equilibrando, velho. Chega aí. Opa. Opa. Droga. Dei errado. Aí. E pego um pouquinho antes. Pego o arroz. E agora? Será que eu tenho que fazer isso aqui? Acho que eu tenho que fazer isso aqui, né? Olha só. Né? Ah, garoto. Eu peguei esquema. Olha isso, cara. Só mais um pouquinho e eu já consigo. Não. Precisa de bem mais. Vai lá. Aê, consegui. Legal, né? Brown. Esse aqui lembra, não sei porquê, mas lembra de Mortal Kombat. Mortal Kombat. Não, peraí. Tem que pegar em balo. É. Eu acho que eu acabo morrendo fazendo isso. Vai lá. Caralho. Tipo de samurai. Não, você não é um samurai. Eu tenho que passar com essa caixa. Tenho certeza, velho. Sinto. Calma, amigo. Eu consegui chegar num torneio. Droga. Vamos fazer isso aqui, ó. Medus, será que vai cair? Ah, mas tinha comida lá em cima. Eu quero pegar comida. Calma, calma. Só empurra aqui. Talvez tenha que ficar lá embaixo isso aqui. Vamos pegar o arroz. Aqui, tem um arroz aqui. Tem um arroz aqui. É. Esse arroz custou caro. Volta. Oh, maldição. Voltando. Será que eu consegui pegar o arroz e voltar? Não. Eita, lasqueiro. Uh, consegui. Não, não, não. Aí. Que estranho, cara. Isso é muito estranho, velho. Chega aí. Não. Não. E agora, velho? Ah, eu pego depois aquilo lá. Pega agora. Calma, calma. Não, não. Você tá de pé. Você tá de pé ainda. Aê, boa. O jogo tem uma física um pouquinho zoada, digamos assim. Chega aí. Ah, de volta aquela parada. Mas isso aqui é menor, né? É. Nem tanto, né? Imagina que tem um biscoito lá, cara. Faz um arroz. Aê, aê, aê. Isso me lembra de um jogo, cara. É limbo, velho. Limbo tinha umas partes assim, em algum momento lá. Não sei qual. Você tinha que ficar se balançando nos bagolex pra fazer isso aí. Ok. É, eu boto na cabeça aqui nesse bagolex aqui. Esse... Titi, não. Estranho. Vem pra cá. No caso, eu tô aqui no bioma da caverna. Faz o seguinte. Não. Não, cara. Puxa. Mas, o jogo tem lugares mundo aberto, tá? Então. Daí eu tô achando estranho que não tá tocando música. Mas tava tocando uma música bem boa no primeiro ato do jogo. Vamo lá. Não. Eu acho que eu tinha que fazer pela caixa ainda, tá ligado? Sobe. Eu acho que eu tenho que fazer a caixa... Ah, esse cara tá de sacanagem, né, mano? Aê. Bora. Ó, que maneiro, velho. Ei. Vamos subir isso aqui. Eu acho que eu não tinha que fazer isso, pra falar a verdade. Eu acho que eu ia precisar dessa caixa. Como que a caixa... Como que essa caixa... Passou por aqui, velho? Hein? Aí eu pergunto pra vocês. Como? Hall? Eu acho que bugou o save, porque eu vou ter que voltar. Eu precisava da caixa pra subir. Vamo voltar, ok? Já tá logo aqui. Não, não tá bem aqui. Mas ok. A gente já sabe que a gente não precisa dessa caixa aqui. Agora aqui é um pouquinho complicado. Ok, boa. Acho que ia morrer, mas eu não morri. Pula. Pois é. Tem que passar por aqui tudo de volta. Infelizmente o último save point, ele tava muito longe, né? Não. Calma, depois você come o arroz azul, verde. Eu pego o outro. Isso aqui eu acho que é só pra destravar a roupa, cara. Eu acho que nem é o objetivo do jogo pegar essas paradas aqui. Mas, como eu gosto de pegar, vou pegar, né? Ó, aqui já é onde a gente tava, correto? Vai. Pega embalo. Um pouquinho mais. Aí. Droga, eu colo o nome dele até errado, só. Só isso. Aí. Pronto. Eu achei que eu tinha dado respawn antes. Não, pula, cara. Caramba, tava tão longe assim, velho. Ok, vamos quebrar isso aqui. Por que que eu quebrei isso aqui? Não. Vamos voltar primeiro, cara. O bagulho é que é isso aqui, né? Parece que aí eu não vou cair. Podia ter feito isso daí no começo, né, cara? Aí. Vai. Agora volta. Vamos lá pegar aquela caixa. Tem que pular. Já pensou que ela tem que pular. Velho, mas tinha uma caixa aqui, não tinha? Cadê a caixa? Tinha uma caixa aqui, não tinha? Ué, e agora? Velho, bugou o save. Porque tinha uma caixa, se lembra que tinha... A caixa tá aqui mesmo que eu voltei o save. Isso não faz o mínimo sentido, né? Ou seja, sei lá, vou ter que reiniciar a fase. Eu tive que voltar desde o começo da fase. Caramba, velho. Que desgraça, né? Vamos quebrar isso aqui primeiro, antes que a caixa bugue. Né? Agora a gente vem aqui. Corre ele no limite aqui. E vamos erguer um pouquinho mais. Bogolex. Bredex. O troço. Chega aí. Aí. Não, não, não. Você consegue, amigo. E será que a gente vai sair dessa fase aqui de uma vez, cara? Da caverna? Eu fico, é uma fase nova. Uma sobrefície. Será que tem que morrer? O único que foi a FI? Eu pensei, será que tem que morrer pra cá? Aí caiu essa bagulha com isso aí. Vamos lá. Ih, vai cair aqui. Encontrou. Que legal. Olha que da hora. Pula. Come. Não deu pra comer. Pula. Come. Pula. Come. Que legal. Passou de fase. É pra isso que serve os bagulhantes. O tempo que você passa. E os arroz que você come. Eu acho que é arroz isso aí, né? Aí vai aumentando, eu acho que, sei lá, o... Seria a faixa preta dele. Essas coisas, tá ligado? Vamos ver qual vai ser essa próxima fase. Deixa eu tirar o mouse daqui, que eu não preciso dele. Né? Ah, saímos da caverna. Ah, saímos da caverna. Olha a cara dele, velho. Não parece aqueles vídeos meme no Facebook lá. Juntos carinha com uma reação mega esquisita. Hum... É, no caso, está todo mundo dormindo nessa ilha. Agora a gente sabe que a gente pode correr, né? Boa. Não, mas eu vou morrer. Tem que correr. O jeito que ele corre é legal, cara. Ai, ai. Aê, olha que da hora, velho. Nananã. Aê, vamos com cuidado. Então, isso aqui vai cair, né? Como é que eu vou pegar isso aqui? Ah, já sei. Cara, quando o assunto é comer, o gordo sempre dá um jeito. Vai lá. Será que é isso que eu tenho que fazer? Chega aí, arroz. Chega aqui. Aê, quase. Aê, consegui. Corre. Não, parou. Foi quase. Não consigo correr aqui, me balançando. Corre. Arroz. Droga. Consegui. Nananã. E aí, será que eu consigo passar agora de volta? Sem empurrar, né? Ah, ele boia. Consegui passar. Nananã. Opa, opa, opa. Não, volta mais. Vai, pula. Caralho, que difícil. Corre. Corre. Uh. O que eu faço com essas duas caixas? Será que é isso que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que levar elas pra cá? Tem que usar aqui pra pegar... Eu não vou pegar esses arroz aqui, tá? Eu vou jogar padrãozão mesmo. Ui, consegui. Olha que legal esse barco, velho. Vai lá. Você consegue, amigo. Duas caixas. Vai, você consegue. Viu. Aê. Você vê que dá pra pular aqui também, né? Dá na mesa. Oh, 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 oh. Aê. Vamos pular rapidão aqui. O problema é que a gente tem que pegar uma dessas caixas e levar pra cá. Pegar esse arroz aqui. Mas como eu falei, eu tô jogando mais pro passar de fase mesmo, né? Então tô de boa. Aê, chega aí. Eu já tô cheio. Mentira, né, cara? Gordo nunca tá cheio. Tem que fazer isso aqui, mas a caixa vai cair em cima de mim. Não, não caiu, velho. Que legal, um poder novo. Não, vai. Caixa, caixinha, caixinha. Não, caixinha, não. Volta. Isso. Puxa a caixa. Aê, tá de pé. Tá de pé, o cara. Porra aí. Só um pouquinho. Agora vai. Só vai, fio. Ó, mesma coisa, né? Vamos lá. Aê, cachorro cai pra cá. Caramba, velho. Queria ter esse poder aí, mano. Mas que foda que não é. Aqui a gente vem correndo. Uhul. Olha que da hora. O jeito que ele escorrega é muito da hora. Muito bem feito. O que é isso aqui? Nenhum sinal de pescador na área, ele falou no caso, né? Chega aí. Vamos ver o que tem aqui em cima. Ai, consegui. Vamos correr. Será que dá pra quebrar isso aqui? Dá sim, olha. Que legal. Será que eu tenho que fazer isso aqui? Ah, da hora. Da hora. Vou pegar embalo aqui, né? Vai. Pode ir. Ó uma comida aqui. Mas eu não vou pegar ela. Vou passar. E aí, pra onde é que eu tenho que ir? Será que é pra baixo? É assim. Não! Desce. Chega aí. Agora eu vim pra cá. Pega esse arroz. Porra, caixa. Que legal. Na real, eu tinha que ter usado dela pra pegar o arroz. Mas, como eu falei, não estou nem aí pros arroz. Hum, aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. Vamos morrer de bobeira. Ah, é só pular. Eu achei que era alguma coisa muito complicada de fazer. É só pular. Aí. Passei. Foi bem curto até. Não, não, eu viro aqui. É, tá todo mundo dormindo, velho. Tá todo mundo dormindo. É, meu amigo. Aqui estamos nós na próxima fase. Vamos lá, então. Uma fase de noite agora. Que legal. Provavelmente, será que vai ter alguma lâmpada que eu vou ter que... Ah, agora você vai empurrar ela. Que legal. Era só isso que eu tinha que fazer, né? Não, é verdade. Fiz errado. Calma. Tá tempo. Eu tinha que ter feito antes isso, né? Aí, assim, ó. Eu acho que eu consigo pegar ela. Vamos lá. Eu devia ter feito com um pouco mais de força. Pelo menos você está em um abrigo embaixo do Voguelex. Volta. Droga. Um pouco mais. Vai lá. Não. Aí. Um pouquinho mais. Pô, foi para o mesmo lugar. Quase, cara. Mas vamos lá ver se a gente consegue pegar ela. Esse cara, mano. Vou te dizer, velho. Chega aí. Ó. Pega. Aê, boa. Não sei se tem inimigo nesse jogo. Acho que não, tá, galera? Acho que inimigo é você mesmo. Ai, ai. Ah, vai chegar. Opa. Vem para cá. Tem uma coisa aqui em cima, tá vendo? Comida. Cheio de comida. Vamos lá. Pega. Não, não, não. Droga. Eu sempre confundo o control, velho. Não, não, não. E? Vem para cá. Porra aqui. Não. Tem mais força. Não. Vamos lá. Boa. Pega o embalo aqui. Tem que pegar mais embalo. Eita, lasqueira. Não. Aê. Cara, eu fico apertando o control. É para baixo, cara. Calma. Até consegue. Consegue cair, velho. Ah, droga. Como é que eu vou pular aqui em cima, cara? Não. Volta. Não. Foda que você cai, cara. Você não consegue passar por aqui, tá ligado? Porque você tem que andar um pouquinho para pular. Você não consegue pular e ir para cima, tá ligado? Esse é o problema. Olha só. Já estou na porra da beira, velho. Ó. Você tem que fazer isso aqui. Porra. Quando eu consigo, o cara me cai, né? É velho. Aê. Aê. Consegui. Uh. Comida. Ótimo. Adoro. Mas vamos continuar. Caramba. Impressionante como esse cara consegue cair em qualquer lugar, velho. Na, na, na. Na. Oh, boa. Oh, boa. Opa. Pega o embalo. Correndo. Chega aí. Olha, pula. Uh, boa. Foi lá em cima. Não. Pula, pula, pula de volta, cara. Isso. Aí dá certo. Chega aí, caixa. De volta, cara. Como, cara? Você ficou prendendo sua capa, velho? Ah, meu Deus do céu, velho. Calma. Aê. Aê. Agora, vamos lá. Pega em bala, assim, ó. Caralho. Parece um negócio pra invazer. Ah, essa caixa, ela quebra. Ah, mas tinha comida nela. Valeu a pena. E esse aqui, cara. Hum, não entendi bem o que ele falou. Mas é bom saber que essas caixas dá pra quebrar. O problema é... Se eu quebrar as caixas, eu não consigo comer. Não, quer dizer, se eu quebrar a caixa, eu não consigo passar. Mas se eu passar, eu não consigo comer as coisas que tem nela. Será que eu consigo voltar desde a parte que eu quebrei a caixa? Consigo, hein? Eita, lasqueira. E agora? E agora? E agora? E agora? Acho que eu tenho que achar uma outra, cara. Não, não, não. Vai correr. Isso. Mas ainda que eu vou achar outra, cara? Será que eu não podia ter quebrado ela? Eu vou ter que voltar desde o começo agora? Ou tinha uma caixa pra cá, será? E eu não vi. É, era essa caixa aqui, cara. Caixa maldita. Tá, anyway. Galera, eu acho que eu vou terminar o episódio por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Mas não é Mercantus. E até. Até a próxima. Consegui passar. Nem precisar. Até.